Quando a oportunidade bate a sua porta, é sinal de que é hora de aproveitá-la, não é mesmo? Pois então aproveite, a Wizard está com condições super especiais para você que vier aproveitar e garantir a sua matrícula essa semana. A Wizard é perfeita para toda a família, desde a criança a partir dos seus 5 anos de idade, adolescentes, adultos, a turma da melhor idade também. Então se você só estava esperando aquele empurrãozinho, um motivo a mais para fazer a sua matrícula, esse momento chegou. Além dessa condição especial, a Wizard, que é a maior rede de idiomas do mundo, de escola de idiomas do mundo, aposta em modalidades de curso que acompanham as características de cada aluno, desde aqueles que não têm tempo até os alunos VIPs, preparando para tirar total proveito do que é ensinado. São 1.200 escolas ao redor do mundo e mais de 20 aqui na Baixada Santista. Inovação é a marca da maior rede de ensinos de idiomas do mundo, que trouxe a tecnologia da WISPEN também, a caneta super prática que fala inglês. E se você ficou empolgado com tanta coisa bacana que a Wizard pode te oferecer, aproveite a oportunidade. E se você ainda deseja aprender mais do que apenas o inglês, lembre-se, a Wizard é a única escola que oferece curso para 8 idiomas. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e chinês. Ah, e claro, tem português também para os estrangeiros. Venha fazer parte você também da maior rede de ensino de idiomas do mundo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri